E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para continuar a nossa série de PixArk, pois bem galera, lembrando que se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos e também de me seguir nas redes sociais, tá? Falando em redes sociais, galera, tem uma coisa importante para falar, é que eu cometi durante esses alguns episódios e alguns vídeos do meu canal uma gafe muito absurda, tá? Para você que não sabe, minha rede social, todas elas são eduletsplay, só que antigamente não era, ela era tipo e.alves, que é Eduardo Alves, que é meu sobrenome, então eu tinha essa tagzinha que aparece no vídeo, que era e__alves.alves, enfim, vocês já viram isso. E nos vídeos de PixArk eu acabei colocando elas, eu coloquei as erradas, só que minhas redes sociais não são mais essas, são todas eduletsplay, então sempre olhe a descrição que a descrição é certeza que vai estar certa, tá? Então tem aqui alguns vídeos antigos, tem as duas redes sociais, porque quando eu troquei eu atualizei, então se você quiser me seguir no Instagram, é eduletsplay, não e.alves alguma coisa, tá? Então é importante você saber disso, então olha na descrição que tá bonitinho lá, todas as redes sociais, então me segue lá, me segue no Facebook também que é eduletsplay, padrãozinho, tá? E todas essas coisas, tá? Vamos pegar um pouquinho aqui, isso aqui é sandstone, velho, pensei que era clay, tem uns bichos aqui diferentes, o que é isso aqui? É isso aí, caraca, velho, já tô sendo agredido aqui, velho, os bichos não gostam de mim nesse jogo, velho, não é possível, cara. O que é esse bicho aqui? É um... é um passarinho do terror, velho, ok. E já percebi que o deserto não é um bom lugar pra gente ir. Enfim, também não esquece de deixar o seu joinha antes de se inscrever, enfim, galera, todos os recados dados, esse era o mais importante que eu tava colocando nas redes sociais erradas, tá? Então, desculpa pelo vacilo. Mas, enfim, galera, vamos em busca da clay pra gente finalizar essa casa, eu já tô falando de clay, faz uns 30 mil episódios, mas eu preciso finalmente terminar essa casa o mais rápido possível, tá ligado? E assim a gente vai poder finalmente começar a explorar outras coisas do jogo, tá? Eu não lembro onde tem clay, na verdade eu lembro, mas eu já esqueci, tá? É burrice minha. A questão de comida eu tô de boa, deixa eu comer aqui só essas frutinhas aqui. Tem uma side lá no fundo, tá vendo? Eu acho que eu vou pegar aquela side quest, só pra gente ver o que a gente ganha, tá? Que é importante. Então, vamos pegar essa missão, se eu tiver como, né? Vamos ver. Aceitar quest. Tá, eu tenho que matar um bicho aqui. Beleza, tranquilo. Matar esse bicho aqui é easy, é esse bicho aqui. Então, vamos matar ele. Vem cá, sua trouxa. Você vai morrer. Sai. Essa é a quest, vamos a gente morrer. Morre, 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 morre. Eu sou muito vesgo, mais uma hora você vai morrer. Não adianta. A gente não tem o Salah pra nos ajudar, então eu tenho que ser hardcore aqui e matar. Matamos! Boa, galera. Completamos mais uma missão. Deixa eu selecionar aqui o machadão. Quebra, 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 quebra. Conseguimos um pouco de pele. Vamos receber a nossa recompensa, tá? Pelo que eu vi, galera, essa questão da recompensa, isso aqui é questão para isso pro multiplayer, tá? Que meio que ele te dá... Como posso dizer? Esses negócios que a gente ganha é pra você meio que bloquear a parte pra ninguém conseguir minerar a sua casa, tá? Então, se eu não me engano, é basicamente isso pra que serve, tá? Mas, enfim, é coisa que a gente tá jogando sozinho, então não tem problema. A gente não tem tanta necessidade, mas é bom você já saber. Dá uma pesquisada aí que retira suas dúvidas, tá? Aqui tem clay, ali do outro lado, tá? Será que eu vou lá pegar? Eu não tô muito afim de atravessar isso aqui. Se tivesse uma ponte que atravessava na muralzinha, eu ia lá pegar essa clay, né? Mas como não tem... Olha aí, tem um cogumelo diferenciado aqui, véi. Deixa eu pegar esse cogumelo. Acho que é um cogumelo magic, né? Eita! É um bicho isso, véi! Isso aqui é um bicho! Oh, meu Deus! É um cogumelo assassino! Caraca, véi! É um cogumelo assassino! Sai! 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 Não me mata! Ainda bem que quando eu dou uma porrada, ele vai longe. A gente tá com pouca vida. Sai daqui, cogumelo! Sai! Sai, cogumelo! Sai! Morre! Morre! Cogumelo do mal! Sai daqui! Caramba, para de correr de mim e vem pro fight então, trouxa. Segura! Segura o grosso! Como que a gente pega de volta? Caraca, eu fui seco pra pegar... Ah, eu perdi minha lança. Eu perdi minha lança. Ainda bem que eu tenho essa outra arminha aqui. Não é tão boa, mas é o que a gente tem pra janta. Sai daqui, cogumelo! Ah, essa bagulha não bate, véi! Ai! Eu perdi minha lança. Adeus! Não, cogumelo! Seu cogumelo, sai daqui! Sai, 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 sai! Come, come o bagulho, come o bagulho, come o bagulho! Sai, galera! Caramba, véi! Eita, correndo! Agora ele sabe que ele pode me vencer! Sai daqui, cogumelo! Eu preciso fugir! Ah, tem um zumbi aqui! Sai! Sai! Tá frenético aqui, véi! Sobe! Sobe! Também que a gente consegue quebrar a dirt bem rápido! Sai! Sai, cogumelo! Ninguém te chamou aqui! Ai! Ai, tá perigoso! Calma, deixa eu tentar dar um olé nele! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Aqui, aqui, aqui eu já fiz! Nossa, tem uma escada minha aqui! Aqui eu consigo passar! Sai! 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 Sai daqui! Eu tô sem arma! Isso é embaçado! É complicado! Caramba, véi! Ele vai me seguir até a morte, véi! Corre, 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 corre! Ok! Tô vivão! Tô vivão! Ele vai seguir? Acho que ele parou! Ok! Tamo vivo! Tamo tranquilo! Tamo tranquilo! Segue o jogo! O juiz falou assim, segue o jogo, meus amigos! Ok! Cogumelo assassino maldito! Quase me matou! Mas de buenas! Eu acho que então pra cá... Ah, pra cá é o deserto, né, véi? Puts, véi! Eu quero achar clay na moralzinha aqui! Mentira! Eu já achei clay! Só que aí eu fui lá e bati no bicho que não devia, né? Parabéns aos envolvidos! Deixa eu pegar um pouquinho aqui de comida! Que é sempre importante! Vamos comer aqui na moralzinha! Clay, clay! Caras, eu não decoro os caminhos nem a pau, né, véi? Eu sou muito inteligente! É muito inteligente pra uma pessoa só! Enfim, vamos procurar clay, 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 clay! Eu acho que pra cá que é onde tá o mar, né? Ou não? Não sei! Eu só não quero... Eita, que bicho que é esse? Ah, é um dodô... Nossa, é dois dodôs, tá ligado? Uh! Uh! Eles são gêmeos? Eles são siameses? Um dodô siamês, véi! Na verdade, a gente tem uma tocha! Vamos usar uma tocha! É um dodô siamês, véi! Ou são dois bugados? Não faço ideia! Não sei! Enfim, vamos ver aqui na moralzinha! Hum! Aqui é perigo, véi! Ah, de novo aquele bicho, véi! Sai daqui! Aqui é perigo! Eu quero achar clay na moralzinha, jogo, véi! Só clay! Clay sem problemas assim! Só tipo, olha, um pouquinho de clay aqui! Caras, eu sei que tem clay perto de casa, mas eu não tô conseguindo achar, véi! Eu sou muito cego! Caramba, véi! Eu sei que tem... Ah! Isso aqui é clay? Ou é flint? Eu acho que é flint, né? Ai, meu Deus! Como eu sou burro! Tem um piteiro! Eu sei que nessas cavernas geralmente tem clay, mas eu não tô... Nossa, olha a altura disso aqui! Se a gente cair aqui, a gente morre! A gente falece, tá ligado? Ok! Eu só preciso achar minha casa de volta, tá ligado? Ah, caras, eu sou muito burro, véi! Eu me perco muito fácil! Sem brincadeira! Por isso que eu preciso fazer aquela torre logo, pra gente poder ter visão de onde a gente tá! Bom, aqui é o deserto, com certeza... Ah, tem clay aqui na ponta? Não! Beleza, galera! Era isso que eu queria, ó! É, então, beleza! Já me localizei! Ali tá os bichos do mal! Então, provavelmente a nossa casa tá aqui, ó! Nessa direção! Caramba, véi! Eu sou muito burro, véi! Na moralzinha, eu acho que eu passei 33 vezes do mesmo lado da minha casa e eu não vi! Do jeito que eu sou inteligente! Do jeito que eu sou inteligente pra caramba, né? E a gente tá com sede! Droga, a gente tá com sede, véi! Preciso de frutas! Frutas ou água! Água, água, água! Preciso de água! Peguei uma Narco Berry aqui, eu não queria Narco Berry, eu vou ter que tomar água aqui mesmo! Tomar água na moralzinha! Pronto, malandro! Eu tenho que ficar de olho nos stats, véi! Às vezes eu acabo esquecendo de olhar os stats e eu acabo passando mal! Mas, enfim... Cara, cadê minha casa? Ô, meu Deus! Eu sou muito cego aqui, véi! Que dificuldade! Caramba, véi! Eu sou muito burro! Eu sei que tem clay aqui perto, galera! Eu sei que tem! Eita, eu comi o ovo! Caramba, agora eu não sei se eu comi o ovo, véi! Talvez eu tenha comido o ovo! Apertei o botão errado aqui! Clay, véi! O que custa? Aqui tá de noite, véi! De noite não dá pra enxergar muito bem, caros! Vocês tão ligado, né? De noite não dá pra enxergar direito! Mas vocês sabem porquê, né? Eu não preciso desenhar! Ok, então a nossa casa tá aqui! Então eu vou vir pra essa direção! Que eu acredito que aqui talvez tenha clay! Isso aqui é clay? Eu acho que não é clay! Isso aqui é dirt, é dirt, é dirt! Ah, caramba! Que dificuldade pra achar uma clayzinha na moralzinha! Olha o Marsh Room ali! Olha o Marsh Room! É, cogumelo assassino! Eu não vou enfrentar o cogumelo porque é bastado! Eita! Ah, é um cogumelo! Nossa, eu pensei que tinha uma tocha ali! Eu falei, eita, o que tem ali? Mas é um vagalume! Beleza, jogo! Você me trollou! Trollou que sabe! Enfim, ele tá meio cansado! Aqui é muito quente! Tá, tá! Aqui! Clay! Beleza! Encontrei clay! Ah, finalmente, caros! Tenho muita clay perto de casa, só que eu não acho que eu sou burro! Enfim, vamos coletar algumas! Ok, galera, eu sei que vocês já estão de saco cheio de ver eu coletando clay, mas a gente precisa finalizar a nossa casa, tá? Daqui a pouco a gente termina ela, aí quando a gente terminar, aí as coisas vão ficar tranquilas, tá? Então não falta muita coisa pra gente acabar, só faltam algumas paredes e um teto. Então eu vou coletar bastante clay aqui, o máximo que eu puder, pra gente já ficar de boa. Eita, o que é aquilo? É um raptor! Encontramos um raptor, galera! Encontramos um raptor, velho! Eu quero muito capturar um raptor, só que eu acho que ele vai precisar de carne pra capturar ele. Tomara que ele não venha pra cima de mim, se ele vier eu tô ferrado, pelo menos a gente tá com a vida cheia. É uma fêmea, é um raptor fêmea ainda. Calma, calma, é um raptor, velho. O raptor é rápido pra caramba, geralmente, né? Quebra aqui o flint. Cara, será que a gente tem que nocautear? Aí que eu não tô ligado. Nossa, eu bati ali no bloco, pensei que eu tava tomando porrada, eu assustei, velho. Tomara que o raptor... Eita, esse bicho costuma ser do mal. Então eu não vou pra cima dele, não. Eu quero liberar o arco e flecha, velho. Só isso, ó, carvão! Isso aqui... Ah, não, é flint, mano, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, enfim, eu acho que já é o suficiente, galera. Upamos, isso é bom. Vamos ver aqui. Estamos level 15, deixa eu ver o que a gente liberou aqui, level 15. Ah... Ó, tem várias coisas diferentes. Hum, finalmente liberamos coisas de crafting, tá vendo? Isso aqui, se eu não me engano, é coisa de... Arco! Liberamos arco e flecha. Ah... Ó, calma. A gente aprendeu. Learn. E learn. Ah, aprendemos. E aprendemos roupas novas. Caraca, velho, a gente aprendeu bastante coisa. Caras, eu vou craftar o mais rápido possível esse arco e flecha. E a gente sabe fazer agora flecha de narcótico. Ou seja, vai ser muito mais fácil da gente poder domar os dinossauros com flecha de narcótico. Isso vai ajudar pra caramba, velho. Flecha de narcótico vai ajudar pra caramba, tá ligado? Enfim, eu acho que eu já me perdi de novo. Mentira. Ah, moleque. Agora eu tô... Eu tô uma Giver, tá ligado? Eu tô uma Giver agora pra encontrar a casa. Enfim, vamos vir aqui em crafting o arco que a gente precisa fazer o arco. O arco a gente pode fazer. Craftar. E as flechas também. A gente vai precisar de narcobarry. Mas antes tem que fazer... Eu vou fazer todas aqui. Ok. E vou fazer metade de... Eu vou fazer sete narcobarry. Beleza. Então a gente já tem aqui narcótico, tá ligado? Enfim, deixa eu acessar meu inventário. Deixa eu ver o que eu tenho aqui guardado. Eu acho que eu devo ter narcobarry alguma coisa por aqui. Não. Vou guardar isso aqui. Transferar os itens. Ok. Assim ele já transfere tudo. Ok. Ok. Consegui. Importante. Deixa eu equipar aqui o nosso arco aqui. Ok. Então eu acho que basicamente é isso. Deixa eu só terminar de craftar as paredes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu friltrar. Filtrar. Meu Deus. Não sabe nem falar. Por clay. Se ele não vou craftar fundação. Não. Parede. Eu vou craftar... Oito paredes. Eu acho que até muito, tá? Oito paredes eu acho que até bastante. Então isso aqui é... Isso aqui é clay normal? Sim. Então cadê? 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 Foundation. Uau. Eu acho que até é demais o tanto que eu fiz, tá? Porque só falta aqui no cantinho. Então eu acho que é tranquilo da gente colocar, tá? Ok. A gente pode colocar aqui. Aqui. Droga. Droga, droga. Quase colocando. Aqui. Deixa eu colocar aqui no cantinho. No cantinho o jogo. É que não tem a mira. Droga, velho. Não consegui colocar onde eu queria. Nossa, acho que eu vou tomar dano. Não tomei. Mas é só a gente vir aqui do outro lado. Que eu acho que aqui na moralzinha a gente consegue, tá? Aí, galera. Beleza. Nossas paredes estão prontas. Sobrou algumas aqui. Eu vou colocar até um... Ah, não dá. Então eu vou colocar agora tudo em teto. Eu acho que teto vai faltar. Vai faltar, galera. Mas dane-se. Se faltar, faltou, tá ligado? Isso aqui é o telhado. Craftar as 32. Eu vou fazer uma badge. Bad a gente vai precisar de... Tatch. Ok. Tatch é tranquilo a gente conseguir. Eu acho que eu tenho até guardado aqui no baú. Um pouquinho de tete. Tenho. Deixa eu passar pra cá. Pronto. Então a gente já consegue já craftar uma cama, tá? Deixa eu marcar aqui. Bad. Eu não sei se dá pra dormir, tá, galera? Eu acho que não. Mas... Droga. Eu coloquei o... O crafting, tá ligado? A receita. Não a cama, tá ligado? Que burro. Então eu crafto o item. Nossa, demora bastante pra craftar, tá ligado? Demora um bocado. Mas tudo bem. Droga. A gente ficou bugado na porta. Ok. Acho que é um dos itens que mais demora pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu equipar aqui no lugar da cama. A gente craftou a cama, craftou e coloca aqui no lugar disso. Ok. Então vamos colocar a nossa cama aqui no lugar que ela deveria. Aqui nesse can... Não. Não, velho. Demolir. Como que eu... Droga. Eu não queria ter colocado aqui. Pois bem, galera. Já estamos aqui. Eu já dei uma adiantada aqui em off. Eu coloquei a cama ali. Mas vocês sabem que não deu o suficiente pra gente tampar o telhado. Mas a gente já tem uma caminha aqui bonitinha. Enfim, vamos seguir agora. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos caçar uns dinossauros. Agora a gente tem narco berry de flecha. Narco... Sei lá. Enfim. Flecha de narcótico. Vamos falar o português correto. Eu vou pegar algumas frutinhas aqui. Eu quero primeiramente agora pegar um piteiro. Eu só não sei se eu tenho coisa pra piteiro, velho. Então eu vou vir aqui. Como que eu vou saber se eu tenho coisa pra piteiro? Porque não adianta a gente talvez pegar o bagulho de piteiro e não ter... Sei lá. Eu acho que eu vou tentar pegar um parasauro. Mas eu não sei onde tem parasauro, tá ligado? Então eu vou em busca do parasauro por enquanto, tá? Eu espero que essas flechas sejam... Cara, eu queria tanto um piteiro, velho. Eu queria tanto um piteiro. Pronto. Fiz ele dormir. Fiz ele dormir. O que eu faço agora? Põe comida no seu inventário. Acessar o inventário. Eu tenho comida aqui? Tenho frutas. Nossa, tá fazendo um barulho esquisito aqui. Por quê? Ele tá fazendo um barulho esquisito aí. Ele tá comendo? Ah, ele tá inconsciente. Coloque... Coloque comida no seu inventário. Tá, pelo menos a flecha funcionou, galera. Mas eu quero muito piteiro. Eu só não sei como que eu pego, velho. Porque eu não tenho o bagulho pra se montar nele. Acessar o inventário. Eu tenho carne, galera. Eu não sei se eu tenho carne. Tá fazendo barulho toda vez que eu acesso, velho. Ah, eu vou colocar... Ah, tem um carne sim. Tem um carne. Tem um carne. Se precisar de carne, eu tenho. E aí? E aí? Domando. Domando. Tá domando. Agora se tá funcionando, eu não sei. Aí já é outra história. Come aí, namoralzinha, tiozão. Come aí. Pô. Ó, vamos acessar de novo. Colocar mais coisa. Colocar aqui mais berry. Colocar mais berry. Colocar carne podre se ele quiser. Tá fazendo barulho na hora que eu entro nele? Caramba, velho. O que mais que eu tenho? Eu tenho narco berry. Era bom se eu tivesse umas narco berry. Ah, galera. Eu não tô conseguindo. E agora, velho? Eu não sei. Acho que é assim, né? Que funciona, né? Só que eu não tô conseguindo fazer. Ele não tá fazendo nada. Pô, que triste, velho. Falou pra gente colocar comida no inventário dele. A gente colocou. Ou será que é aqui? Droga, eu não sei, velho. Vou dar um ovo pra ele. Pra ver qual que é. Como é que ele come o ovo? Não sei, não dá um cogumelo tunado aqui. Não, é pra ele tá comendo, né? Ah, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Eu não sei que ele tá comendo, mas tá indo. Ele tá comendo. Vamos lá. Bom, acho que eu tenho que deixar ele quietinho aqui. Depois a gente volta, né? Vamos tentar fazer outra coisa enquanto isso. Ok, já estamos quase conseguindo fazer o nosso serviço aqui de pegar um piteiro. Só que eu não vou ter como... Putz, velho. Caramba, velho. Que droga, velho. Não tem o bagulho aqui do piteiro a... Piteira... Caras, por que tá fazendo esse barulho, velho? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Toda vez que eu acesso o meu inventário, será que eu tô upando ou upando alguma coisa? Ah lá, tá fazendo esse barulho, velho. É bug, velho. Certeza que é bug, velho. Caramba, caras. Odeio bugs. Bugs são chatos. Enfim, ó. Tá de dia, pelo menos. Então, vem aqui... Não sei, galera. Deixa eu vir aqui em crafting. Deixa eu fazer de novo... Caras, a gente não tem, velho. Não tem o que dar pro piteiro, velho. Não deve ser alguma dessas. Vai passar uma moto, porque... Enfim, galera. Deixa o bichinho aí fazendo as coisas em serviço dele. Eu acho que eu não vou conseguir pegar, tá? Primeiro porque a gente não tem a... A cela pra poder pegar ele. Então, saca o man, né? Então, mas a gente já descobriu que as flechas de narcóticos estão funcionando. Isso já tá bom, tá, galera? Mas, enfim, galera. Vamos terminar o vídeo por aqui, porque eu já tô há bastante tempo, tá? Muito obrigado a você que assistiu. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e de se inscrever se for novo no canal. Não se esquece também de deixar algumas sugestões, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu e até a próxima. Tchau!